Olha, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia aqui do estado de Rondônia abriu 177 vagas para os cursos de graduação à distância do campus do IFRO, lá de Vilena. Em Vilena tem IFRO e essa modalidade especificamente eles estão abrindo as vagas para aquele local. Então, a reportagem da Band compartilha com você mais informações. Confira. As inscrições podem ser realizadas até o dia 9 de junho de forma online no portal de seleção do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, IFRO. O processo seletivo simplificado para o preenchimento de 117 vagas para o curso de graduação na modalidade de educação à distância, AD, está acontecendo no campus Vilena, Rondônia. Os cursos são ofertados à população de forma totalmente gratuita. São licenciatura em pedagogia, tecnólogo em gestão pública e tecnólogo em gestão comercial. A classificação dos candidatos será realizada com base nas notas do primeiro ao terceiro ano do ensino médio nas disciplinas de língua portuguesa e matemática, química, física, biologia, história e geografia, informados pelo candidato durante a inscrição e comprovados no ato da matrícula através do histórico escolar e boletim escolar oficial. Está aí, pois bem, né, informações para vocês sobre esse processo seletivo e oportunidades aí, são mais de 170 vagas.